Ontem à tarde o Copom recebeu a chamada para atender uma ocorrência de possível homicídio. Chegando no local, a guarnição do serviço colheu as informações necessárias e saiu em diligência e conseguiu deter um dos suspeitos e foi apresentado na civil para que assim iniciasse as investigações sobre o homicídio. A polícia militar tem feito várias rondas. Claro, o homicídio, essa questão não tem como a polícia impedir, porque são fatos que são premeditados pelos criminosos. Porém, a polícia procura dar uma resposta muito rápida nas ações de crime. Com certeza, a gente tem uma equipe de policiais muito bons, dedicados. E como eu falei, assim que chegar no local, colheram as primeiras informações e chegaram à autoria do crime. E um dos suspeitos foi identificado e detido ontem mesmo. Coronel Moacir, agora falando sobre patrulhamento e policiamento. Nós estamos agora vivendo um período mesmo que é muito restrito do carnaval, mas há um feriado aí pela frente, segunda-feira, ponto facultativo, alguns comércios fecham e órgãos. A polícia está com o seu planejamento já montado para esse período? Com certeza, Cleto. Além das equipes normais de serviço, A gente vai estar com equipes extra na diária operacional para dar suporte onde for necessário. Hoje, a gente conta, além das patrulhas, além das guarnições normais, tem a patrulha Maria da Penha que está atuando. Foi destinado umas novas policiais femininas que veio complementar o nosso efetivo. Graças a Deus, o comando sensibilizou com a nossa demanda e a gente tem recebido um efetivo extra para pôr em prática as nossas guarnições de serviço.